Galera, o próximo treino de vocês, o aquecimento, serão 3 rounds pessoal, quais movimentos vocês vão estar fazendo? Serão 10 repetições de jumping jacks, polichinelos, depois 10 line leg crossover, 10 repetições E 5 roll over V-seat, o rolamento jogando as pernas a frente em V E para finalizar, 5 wall balls, 10-10, 5-5, fechou 1 round, 3 rounds, beleza? Galera, o odd de vocês vai ser 10 rounds de 3 exercícios, qual a sequência deles? Serão 10 repetições de wall ball, depois 8 repetições de box jump, salto de caixa E 4 handstand push up, 10, 8 e 4, fechou 1 round, 10 rounds Depois disso tudo, vocês tem um cash out, um castigo para fechar o odd de vocês, de 800 metros de corrida Fechou galera? Tenham um bom treino, valeu! Tchau! 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 Tchau!